Olá, o final de semana chegou e nós temos alguns recados importantes no Igreja Onaspe em destaque. Não se esqueça que amanhã tem Santa Ceia, a cerimônia acontece nos dois cultos. O Lava Pés para o primeiro culto começa às 7h30 lá no prédio da faculdade. E se você participa do segundo culto, o Lava Pés começa às 9h30. Já parou para pensar que o tema saúde é um legado adventista ao mundo? O professor Orlando Mário Ritter vai falar sobre o assunto neste sábado, às 4h30 da tarde, aqui na Igreja. Sábado é dia de Vertical Life. Dá só uma olhada no recado do pastor Robson Aleixo para você. Galera, o recado é o seguinte, sábado, 21h, nós temos a segunda edição do Vertical Life. Não se esqueça, às 21h, aqui no Hall da Igreja. Louvor, um papo reto, uma mensagem que toca o seu coração, um momento de encontro com Deus no seu sábado à noite. Espero você lá. Neste domingo, tem Feira de Saúde no Auditório Central, aqui do NASP. Começa às 9h da manhã e vai até às 2h da tarde. E vai ter um cantinho especial separado para você, mulher. A diretora do Ministério da Mulher da União, Thelma Brenha, explica como vai funcionar. Estamos começando mais um mês dedicado à saúde da mulher. O Ministério da Mulher está preparando algumas atividades especialmente para você e quer convidá-la a envolver-se nessas atividades. Como nós sabemos, prevenir sempre é o melhor remédio. E nós vamos estar participando neste próximo domingo da Feira de Saúde com o estande do Ministério da Mulher. E ali você vai ter a oportunidade de fazer alguns exames e também de aprender com profissionais qualificados a fazer o autoexame da mama. Se você quiser, pode trazer as suas amigas. E lembre-se, quem ama, cuida. E no próximo sábado, dia 12, o Ministério da Criança está preparando um piquenique muito especial. A programação começa 1h da tarde no Parque dos Dinossauros. E cada família precisa levar a sua refeição. Se preparem porque vai ser uma tarde muito divertida. As inscrições para a celebração do Ministério da Mulher da APAC se encerram nesta terça-feira, dia 8 de outubro. Acesse o site eventos.apac.org.br e garanta sua participação. O evento acontece no dia 27 de outubro aqui na igreja. O Mutirão de Natal 2019 já está a todo vapor. Mas para que o projeto dê certo, precisamos da sua ajuda. Olá, estou eu aqui e a Leonilda para te lembrar que sábado agora, às 14 horas, nós vamos sair aqui de frente da igreja para fazer um grande movimento em Artur Nogueira. Nós vamos lá recolher alimentos para o Mutirão de Natal. Nosso mutirão já começou há algumas semanas, já passamos de toneladas, mas precisamos da sua ajuda neste sábado. Venha, participe, ajude a escola básica, ajude a universidade, ajude a comunidade, não importa de que equipe você seja, mas esteja presente para que nós possamos arrecadar alimentos para aquelas pessoas que têm fome. Conto com você. Te vejo lá, às 14 horas deste sábado, na frente da igreja, para podermos ir a Artur. Um novo trimestre começou e, com ele, uma nova temporada da lição da Escola Sabatina. Acompanhe semanalmente o estudo com o pastor Hernani Júnior nas redes sociais da Igreja Onasp. Eu fico por aqui. Um ótimo sábado e até o próximo Igreja Onasp em Destaque. Tchau, tchau.